Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui, a TOTUS compra empresa de planejamento financeiro por R$ 40 milhões. Então isso é interessante porque ela mostra um pouco do modelo de expansão de portfólio da TOTUS via aquisição e vou mostrar um pouco do que isso se reflete nos financials e o porquê que a aquisição é sempre um meio interessante para crescer. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Então vamos lá, no dia 4 do 4 aqui de 2022, a TOTUS compra a GESPLAN, que é especializada em software de planejamento financeiro e gestão de tesouraria. Então é basicamente uma empresa que faz RP, a parte de gestão, mas para grandes contas. A TOTUS anunciou para o mercado que tem grandes planos aí para a GESPLAN para conseguir expandir esse negócio para pequenas e médias empresas também. O que eu vou falar para vocês aqui? Vou falar que nesses últimos anos, desde 2019 até agora, a TOTUS vem fazendo diversas aquisições para crescer o seu negócio. Então eu vou contar um pouco desse histórico e aí eu vou mostrar para vocês nos financials porque a aquisição é o meio que a TOTUS utiliza e é o meio mais eficiente para fazer esse tipo de expansão. Vamos lá, vou começar aqui lá em 19, então dia 29 de outubro de 2019, a TOTUS compra supplier e entra de vez em serviços financeiros. Isso daqui era um movimento que a Lynx, que era um dos concorrentes, só que em outro segmento de mercado que a TOTUS tinha, começou a usufruir bastante. Então fazer toda a parte de Lynx Pay, meio de pagamento e eventualmente usar isso como um canal de distribuição de produtos financeiros, começou a dar bastante resultado, ou pelo menos tinha bastante potencial. O mercado gostou bastante e a TOTUS entrou nesse mercado também fazendo uma aquisição. Então comprou a supplier aqui para a parte de serviços financeiros. Legal, então já tem um monte de cliente com um monte de software de gestão, eventualmente agora você tem essa oferta aí de produtos financeiros para oferecer para todos esses clientes. Uma grande oportunidade de cross-sell. Legal. Depois, isso daqui, 28 de dezembro de 2019, TOTUS compra Consico para fortalecer a operação de varejo. A princípio essa Consico, ela é uma empresa que também faz software de gestão para varejo, assim como a Lynx, mas ela tenta pegar um nicho mais específico. Pagou R$197 milhões e eles são focados aqui, supermercados e atacadistas, autosserviços, emprega 400 pessoas. Eles são uma receita bruta de R$72 milhões. Então ele é esse, tem sistema de gestão para supermercado e atacadista e autosserviços. Então é um negócio bem específico aí, mas é interessante porque a TOTUS começa a fazer alguns movimentos ali para a parte de varejo. Legal. O que ela estava pensando em fazer aqui no final de 2019? Ela já estava começando a perceber que uma das avenidas de crescimento seria ir para outros segmentos que a Lynx era mais forte. E eles estavam criando todo o ecossistema. Então já tinha a parte de sistemas financeiros, que é com a Supplier. Já tinha comprado uma empresa que já tinha alguns clientes na parte de varejo atacadista. Legal. E aí a TOTUS compra a Wealth System por R$27 milhões. Mais uma empresa aqui, só que essa daqui é mais focada em inteligência artificial e análise de dados. Legal. Para quê? Isso daqui foi no dia 8 de abril de 2020. Aí eles já tinham todas as condições necessárias para eventualmente fazer um passo um pouco mais largo, mais decisivo no mercado de varejo. Aí olha que interessante. TOTUS oferece R$6,1 bilhões pela Lynx, superando a oferta da Stone. Uma coisa que pegou a TOTUS de surpresa foi, a princípio eles estavam começando a iniciar conversas com a Lynx para uma aquisição. E aí a Stone foi lá e pá, fez uma oferta pela Lynx, vinculante e ainda com uma multa absurda ali, caso a Lynx não queira continuar com a transação. Aí a TOTUS foi lá, cobriu a oferta, R$6,1 bilhão. E esse negócio ficou, se estendeu aí por muito tempo, uma briga, aumento de bid, etc. No final, infelizmente aí para a TOTUS ela não levou, a Stone levou, mas teve que pagar mais R$700 milhões. Então foi assim, a TOTUS foi lá, jogou areia ali na negociação que eles tinham e aí saiu, mas saiu mais caro. Isso é bom, porque aí você descapitaliza um grande concorrente que você vai ter nesse mercado. Só que aí a TOTUS ficou sem opção, poderia eventualmente comprar Lynx para entrar de vez nesse mercado de varejo e agora ela tinha que seguir a vida. Aí o que ela fez? Bom, isso daqui ó, no final de 2020 ela comprou essa Tail, legal, que também é uma empresa bem pequenininha, aqui ó, R$12 milhões. Então ela foi mais para adicionar um pouco de capability dentro de toda essa estratégia aí que a TOTUS estava fazendo, até ela vir com a grande aquisição dela. Então qual que foi a grande aquisição? Foi lá em março de 2021, a TOTUS compra a RD Station por R$1,86 bilhão. R$1 bilhão de reais, bela de uma aquisição. Basicamente essa RD Station aqui ó, é a maior empresa de automação de marketing do Brasil. Aí você já começa a ter uma solução bem completa, então você tem toda a parte de gestão, tanto módulos financeiros quanto módulos eventualmente de processos e agora de automatização de marketing, legal, tá? E ainda entrando na parte de produtos financeiros com o sistema financeiro lá da Supplier. Olha que interessante. Aí você vai criando as bases. E aí, isso daqui ó, ela já consolidou também essa nova estratégia aí para ir para o sistema de finanças, como a Joint Venture com a B3. Então ó, lá no dia 12 de julho de 2021, a TOTUS e a B3 fazem JV para atacar do middle ao back office. E eles viram que esse mercado de pequenas casas, finanças, etc, financeiras, elas têm grandes exigências de sistema, de controles, etc, com custo muito alto, legal. E aí ela viu que com a B3, dado que a B3 ela consolida todas as transações do mercado financeiro, eventualmente eles teriam uma capilaridade muito grande para conseguir oferecer sistema de gestão para essas pequenas assets, etc, né? Então entrou bem no mercado aí da Sinqia. A Sinqia que é uma empresa que atua bastante nesse mercado do setor financeiro, legal. Aí fez a JV aqui, beleza? Pau? Aí ó, a JV une o histórico da TOTUS em desenvolver soluções para mercado com a capilaridade da B3, que como provedora de infraestrutura básica do mercado tem acesso a todos os players. Então, essa JV aqui, ela ficou muito falada no mercado, até porque seria um grande concorrente da Sinqia, legal. Que era uma empresa que, putz, tinha feito abertura de capital, estava indo bem aí no mercado e assim por diante. Legal. Aí a TOTUS foi lá e captou mais 1.4 bilhões de reais em follow-on. Pra quê? Pra conseguir ter caixa suficiente para fazer mais aquisições. E aí dentro da Joint Venture lá que eles fizeram com a B3, batizaram de Dimensa e aí começaram a fazer aquisições também. Então ó, aí a Joint Venture entre TOTUS e B3, Dimensa, faz sua primeira aquisição, isso daqui no dia 10 de 1 de 2022, legal. Aí eles compraram essa Inova Minds aqui, Startup de Inteligência Artificial e Big Data, perfeito. Essa foi a primeira do ano, mas calma que foram três. A segunda foi essa Mobile2U, aqui ó, 26.9 milhões aqui também pra essa aquisição. E a terceira foi a Vadoo. Ah, então ó, em terceira aquisição, isso no dia 29 do 3, legal. Dimensa compra a Fintech e Vadoo por 40 milhões. Ah, então eles começam aí a estruturar, também via aquisição, a Joint Venture Dimensa pra conseguir ter aí soluções pra empresas do setor financeiro. Legal. E aí vem as avenidas de crescimento do negócio, fechando agora com a GESPLAN. Legal. Então, vocês viram aí que com várias aquisições, a TOTUS lá foi criando todas as bases aí pra ter o portfólio que ela tem hoje. O que é o que ela tem hoje? Beleza. Ela divide todo esse portfólio em três grandes linhas de atuação. Tech Fim, Gestão e Business Performance. Legal, né? Então são essas três unidades de negócio que a princípio são as linhas de negócio da TOTUS. Perfeito. Quanto que fatura cada uma delas, né? Então eu peguei aqui os resultados de 2021, só pra mostrar pra vocês que a receita líquida aqui foi de 3,1 bilhões de reais contra 2,5 bilhão em 2020, um crescimento de 23%. Legal, tá? Então a receita cresceu aqui 23% e aí você começa a ver aqui, ó, receita recorrente consolidada 75%. Isso daqui é uma coisa que eu vou explicar pra vocês. Por que que a TOTUS, ela usa aquisições, né, pra conseguir eventualmente crescer? O negócio de software de gestão, de uma forma geral, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ela tem um alto sweet cost. O que que isso significa? Quando uma empresa, ela compra lá, por exemplo, o Proteus, que é o principal ERP ali da empresa, ele instala, né, na empresa, ele vai desenhar todos os processos, ou pelo menos vai implementar todos os processos dentro do sistema, vai treinar todos os colaboradores a conseguir operar esse sistema. Legal. E a partir de um certo ponto, todo mundo tá mexendo de uma forma muito natural. Ou seja, todos os processos da empresa rodam super bem dentro do ERP. Na hora que uma outra empresa, por exemplo, a SAP, vai oferecer um ERP pra essa empresa que usa o Proteus, é muito difícil ela mudar de software. Por quê? Porque além do custo de licenciamento, instalação, etc., ela ainda vai colocar na conta o quê? Toda a reeducação de todos os colaboradores em mexer num novo sistema. Legal. Isso leva um tempo. Leva um tempo, obviamente vai perder eficiência nesse meio tempo. E às vezes, os próprios processos desenhados que rodam super bem no Proteus, eventualmente podem não rodar aí no SAP de forma eficiente por alguma restrição. Legal. Então, tem muito risco na hora que você muda o software de gestão. Isso aumenta muito com a mudança. Então, geralmente, com o sistema rodando direitinho, dificilmente uma oferta mais barata faz o cliente trocar de sistema. Isso é bom. E aí o nível de retenção dos clientes é alto. Legal. Então, a recorrência é alta. Então, receita recorrente consolidada ficou em 75%. Então, 75% da sua receita é recorrente. É aquele negócio. Vai fazendo contrato, vai renovando o contrato e beleza. Legal. Então, isso é bom porque você aumenta bastante a previsibilidade de receita e tem mais segurança com menor risco. Qual que é o problema desse nível alto de recorrência? É que se você tem um alto nível de recorrência, o seu concorrente também tem. Porque o cliente do seu concorrente vai pensar exatamente a mesma coisa. Putz, se eu trocar de software para um outro software da TOTS, por exemplo, vai ter um custo de mudança muito caro. Não estou disposto a pagar. Então, a forma mais eficiente para você tentar capturar esse cliente do seu concorrente é como? Comprando concorrente. Por quê? Porque se você for oferecer uma licença muito barata, você destrói a margem do setor. Quando você compra o seu concorrente, você garante já essa receita recorrente para você. Claro que sensacional. E como a TOTS está se diversificando bastante, a sinergia não vem só no ganho de escala na hora que você pluga novos clientes e concorrentes dentro da sua plataforma. Você também vai conseguir oferecer coisas em Business Performance, eventualmente, e também em Tecnologia de Finanças, TecFim. Agora, você tem bastante incentivo para você fazer aquisição. Fora o nível de recorrência e o Sweet Cost, eventualmente a oportunidade de crossar nessas duas unidades de negócios adicionais que você tem. Então, interessante isso, né? Então, só para explicar para vocês o porquê que a empresa sempre faz aquisições e geralmente é a melhor forma de você fazer isso sem margem do mercado. E a receita aqui, de Business Performance e TecFim, já aumentou para 11.1%. Em 2020, era menos de 4%. Então, vem crescendo bastante os esforços para diversificação do negócio. Interessante isso, né? Então, beleza? Ó, o lucro caixa do negócio aqui, ó, de 3.168.000.000 aqui de receita. Lucro caixa aqui, ó, 444. Tá? É o lucro líquido que eventualmente afeta o caixa. Legal. O ebit da ajustado aqui de 781 milhões. É uma fábula aqui, ó, 32% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Legal, tá? O caixa, o lucro caixa também aumentou quase 32%. Negócio sensacional, vamos entrar aqui no detalhe aqui da cidade de negócio, a parte de receita de gestão ERP, aqui a GESPLAN entra ali nesse pinho aqui, 2.8 bilhões dos 3.8, então é o grosso aqui, cresceu 14%, a parte de business performance que entra a RD Station ali, era 2 milhões, foi para 159 milhões, legal, então entrou com o pé no peito aí nessa unidade de negócio, e Techfin, aqui ó, foi de 98 milhões para 191, crescimento aqui de 95%, então todas as linhas aí cresceram bem, inclusive a principal linha de receita, é 14%, a margem de contribuição dessas unidades de negócio, então ó, software de gestão, 53.6, aumentou, a parte de business performance, agora com RD Station, 49%, antes era 91, mas representava quase nada, legal, e a parte de Techfin, aí ó, 67%, era 77%, aumentando o custo do fund, né, então vou dar uma apertada aí nas margens, então a margem EBIT daqui, ó, 24.7, melhor que os 23%, então, bela margem EBIT, tá para o negócio com bastante receita recorrente, baixo, tá, ó, tá, quando a gente pega aqui as duas principais unidades de negócio, né, que é, então, aqui ó, gestão, ó aqui ó, receita recorrente, 80, 82, 83, tá vendo, ó, recorrente, interessante, taxa de renovação aqui dos contratos, ó, assim, dentro, então esse negócio é um relógio, é bom, né, só se você fizer muita besteira, o cliente opta por mudar de sistema, então é muito difícil perder, né, o cliente aí para o seu concorrente, legal, e olha quanto que é a margem de contribuição, é, é, muita margem aí, negócio, e a parte de business performance, com a RD Station entrando fortemente, a gente vê uma margem brutal também, ó, 7.2, 72%, ó, uma margem contribuição, aí, a gente vê aqui a taxa de renovação, também para software de business performance, aqui, ó, acima de 97%, então é um negócio também, com um nível de recorrência alto, caso você eventualmente tenha clientes, dificilmente ele troca você, legal, tá, então, essa daqui é a Totos, e aí vamos ver aqui, só para a gente fechar, o fluxo de caixa, o negócio é uma máquina de geração de, ó, geração de caixa operacional, aqui, ó, 712 milhões, um lucro de imposto de renda de 463, máquina de geração de caixa operacional, beleza, e já era no ano passado também, 2020, ó, 382, 500 milhões, interessante isso, né, obviamente fez muita aquisição, então teve aqui um, acho que investimento forte, mas fez uma captação boa aqui também na, no mercado, né, e aí capitalizou bastante a empresa aqui, então, integralização de capital, follow on, beleza, né, e ainda aqui, um aumento aqui de empresa, mas ele tem caixa líquida, tá bem tranquilo, depois do follow on, a estrutura de caixa operacional, então, ó, aqui, ó, caixa, caixa equivalente aqui, ó, tá com 2 bilhões e 800 de caixa, ou seja, 2022, Renato, parou, pararam as aquisições? Não. Provavelmente eles vão fazer uma grande aquisição agora. O que que vai ser isso? Bom, a gente já sabe as unidades de negócio que tem. Se eu puder apostar, provavelmente vai ser alguma coisa em Techfin, tá, porque é um negócio que vem crescendo bastante, dado que você já tem bastante cliente, criar mais base pra você conseguir oferecer ainda mais produtos financeiros pra toda essa base de clientes que eles têm, tá, a maior empresa da América Latina de software, de gestão, né, acho que faz muito sentido. Vamos ver qual que vai ser a próxima grande aquisição aqui da TOTOS. Legal? Bom, tá surgindo aqui, né, alguns BTCs news passados. Não se esqueça de se inscrever no canal e também na nossa newsletter. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.